Olha, o processo de impeachment tem dois ingredientes, o político e o jurídico. O governador Carlos Moisés foi condenado pela justiça por unanimidade. Os cinco desembargadores mantiveram seus votos inalterados, considerando que houve, sim, crime de responsabilidade. E não houve nenhuma divergência entre os magistrados. A volta de Moisés ao comando do Estado se deve a quatro deputados, pois um deles, Laércio Schuster, do PSB, acompanhou o voto dos desembargadores. E desses quatro deputados, três deles participaram e aprovaram, ano passado, a abertura do processo de impeachment contra o governador, com acusações e críticas contundentes. Mas mudaram de opinião. Isso faz parte do jogo político. Mas o argumento que estão utilizando para justificar essa mudança foge da realidade dos fatos. Deveriam, com sinceridade aos seus eleitores, dizer que agora estão sintonizados e sendo beneficiados pelo governo do Estado. O fato de que a Polícia Federal, o Ministério Público e o STJ não viram participação direta do governador na compra criminosa dos respiradores, não estava em questão. A CPI também não tratou disso. E não viu a participação direta do governador. Mas crime de responsabilidade e omissão. E teve deputado que achou muito pouco. Estava em julgamento a omissão do governador que sabia da compra e a farta documentação comprovando e não agiu como autoridade máxima do Estado. Foram o que falaram os desembargadores. Destacaram o ponto central do processo de impeachment. Os deputados tentam desviar atenções. Ou seja, os deputados Marcos Vieira, do PSDB, de Giovanni Adsa. Fabiano Daluz, do PT, de Décio Lima. Valdir Cobalcini, do MDB, de Celso Maldaner. E José Milton Schaefer, do PP, de Esperidão Amin. Entenderam que Moisés não participou e não sabia de nada em relação aos respiradores. Como dizia o ex-governador Raimundo Colombo, não participar é tão grave quanto não saber de nada. Até porque, tanto num caso como no outro, desapareceram 33 milhões. Essa é uma questão crucial. Os parlamentares seguiram os conceitos da velha e condenável política do Tom Aladacá. Eles têm todo o direito. Todo o direito, é claro. E o ônus também de mudar de opinião. Mas usando argumentos reais. E o governador, o governador Carlos Moisés, retorna o cargo com uma meta de recuperar esses 33 milhões para que essa página seja definitivamente virada. Pois agora, com sua equipe restabelecida, o foco deve ser em respeito e dedicação exclusiva à Santa Catarina. E é isso que todos nós esperamos do governador Carlos Moisés, que voltou a comandar o Estado.